DG ABC News no ar. Hoje nós viemos conferir a Feira de Imóveis que acontece aqui no Shopping São Bernardo Plaza. Eu converso com o Fernando Terra, ele que é organizador do evento. Fernando, muito obrigada por esse convite e vamos falar sobre as atrações dessa feira, né? Que eu tenho certeza que vai agregar muito ao público do grande ABC. Com certeza. Esse evento, na verdade, ele acontece em quatro dias, de 21 a 24 de novembro agora. E ele reúne, na verdade, as melhores e maiores imobiliárias e construtoras de São Bernardo. O foco atual é São Bernardo, aqui no Plaza Shopping. E, enfim, as pessoas que visitarem o evento vão conseguir conferir as diversas opções de moradia, tanto apartamento quanto... tem até condomínio fechado, tem loteamento aqui também. Então tem bastante opção, de vários preços também. E por que a escolha da cidade de São Bernardo? A gente sabe que São Bernardo tem um foco muito grande e vem crescendo muito, né? O olhar realmente aumentou para a nossa região? Com certeza. Na verdade, todo o ABC, o olhar do Banco do Brasil, que é o parceiro do evento também, com a liberação de créditos, e eu, como organizador, nós estamos olhando para o ABC de uma forma especial. Em especial, o São Bernardo foi a cidade que a gente quis fazer o piloto, né? O evento piloto para um próximo evento maior, abrangendo toda a ABC. Mas São Bernardo é uma cidade que tem muito volume de negócio, tem muitas opções de moradia, é uma cidade que, assim, deu um boom muito grande, até tem pontos bons e fracos nisso, né? Mas, enfim, é uma cidade que está cheia de produto. E o evento é mais para isso mesmo, para a gente juntar no mesmo local todos os produtos que São Bernardo oferece. Produtos e profissionais, o que é muito bacana para quem quer, na verdade, orçar, né? Preços, valores, regiões, onde agrega, onde não. Esse é um momento único, né? Exatamente, é. O bacana também do evento, nós agregamos algumas empresas de imóveis, arquitetos, quem procura um crédito hoje, tanto no financiamento quanto no consórcio. Então, dentro do evento, além de você encontrar as opções de imóveis, você também consegue encontrar as opções de crédito, imóveis, arquiteto, enfim. Então, é bacana, vale a pena conferir, final de semana está aí, vai até domingo o evento, às 8 horas da noite, todos os dias até 10, só domingo que vai até as 8. E gratuito, vale a pena a gente ressaltar, certo? Não, o evento é gratuito, aberto ao público geral, para quem quiser participar, quem quiser conferir, vale a pena. E para sair com o panorama completo já da próxima compra? Exatamente, pode vir, pode vir, seja investidor, seja casal, recém-casado, querendo buscar sua casa própria, sua moradia própria, tanto faz. Eu acho que é um evento que você consegue conhecer como está o mercado imobiliário de São Bernardo e, principalmente, ter a oportunidade na tua mão. Tem um construtor aqui, eu não vou falar o nome para não fazer jabá e depois me sair mal, mas tem construtor aqui, fazendo oferta muito abaixo do mercado aqui para o evento. Perfeito. Fernando, muito obrigada por essa entrevista, eu tenho certeza que o pessoal de casa não vai perder essa oportunidade. Eu que agradeço, obrigado a vocês, até logo. Desde a ABC News, fica por aqui.